E aí ai É Zilado, caiajadeira menino Aí Gi, você pensa que só aqui tem até uma vez Tem? Você pensa que é só na gaseira que tem dois, né? Câmera lenta. Agora de câmera lenta, robozindo. Isso é a falta de uma peia boa. Você percebeu o nome depois da filmagem? Câmera lenta. F과� have! Ei, 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 não! Ei, ei! N slow混iram... Tem ganho? O que é isso?